Negócio de mala, que isso é um inferno. O que pode e o que não pode levar dentro dessa mala? Isso é mala de mão, né? Pois é, essa aqui é uma mala de mão, gente. Trouxe, inclusive, aqui algumas dicas pra vocês. Lembrando que, assim, pra viajar nacional, você pode levar hoje... Na verdade, sim, até as internacionais hoje, as companhias aéreas, elas estão limitando. Então, hoje, todas as tarifas, as passagens que a gente compra, sempre vai incluir uma bagagem de mão igual a essa. E lembrando que tem que ter essa dimensão aqui, gente. 55 de altura, 35 de largura e profundidade 25. Vitor, a minha deu 60 de altura. Já passa? Já ultrapassa? Não pode. Aí tem que despachar e pagar uma taxa. Essa daqui, você... Essa daqui você pode levar sem pagar taxa excedente. E aqui, eu trouxe, inclusive, uma trena, que eu acho que todo mundo tem uma trena em casa ou uma régua, pra você medir e ver se a sua mala tem todas essas dimensões. Passou dessa dimensão, aí tem que pagar a taxa de despacho de bagagem. E o peso também de 10 quilos, que não pode exceder. Algumas pessoas falam assim, ah, mas a minha tem 12. Eu costumo dizer que, assim, vai muito do atendente ali da hora. Ele vai pesar a sua mala. Se ele ver que tem 12, 13, se ele tiver de bom humor, ele vai deixar você passar. Mas o certo mesmo é ter, no máximo, 10 quilos, essa bagagem, dentro dessas dimensões. Então, ó, altura 55, largura 35 e profundidade 25. Você vai colocar aí dentro, né, que eu tô sabendo, né? Hã? Você vai colocar aí dentro desse negócio? Ah, sim, sim. Aqui, isso daqui, gente, vocês vão encontrar no aeroporto, tá? Porque sempre no guichê da companhia aérea, eles, se eles olharem a sua mala e acharem que a sua mala é um pouco maior do que isso daqui, pra tirar a prova dos nove, o que que eles vão fazer? Vão colocar aqui dentro. Se entrar, se couber, é porque tá dentro das dimensões permitidas. Se não couber, aí você tem que pagar. É 55 por 35. 55 por 35 e tem a profundidade também, tá? Que é 25, 25 de profundidade. E isso daqui, muitas pessoas perguntam, Vitor, como é que eu vou pesar a mala? Pode ser numa balança normal? Pode ser na balança da sua casa ou essa balança aqui específica, ó. Ah, tá. Cadê aqui? Essa balança aqui específica de mala, que você vai colocar aqui, vai fechar. E aí, eu não sei se essa minha, ela tá com bateria, mas você vai apertar aqui e vai aparecer o peso dela. Aqui no visor. Então, isso aqui você encontra na internet muito fácil, custa 25, 30 reais uma balança dessa. E você pode levar pra qualquer lugar, tá vendo? Legal isso aí. Muito legal. Muito legal. E aí, serve tanto pra mala pequena quanto pra mala grande, porque o peso esse daqui aguenta aí, parece que até 50 quilos, dependendo da balança que você compre. Agora, isso se repete pra qualquer classe? Qualquer classe. Na verdade, assim, hoje as passagens aéreas, falei qualquer classe, não. As passagens aéreas, elas são divididas por classe, por tarifas. Então, tem a tarifa light, que é a tarifa econômica, que a gente chama. Essa tarifa econômica, ela te dá direito só a bagagem de mão e a mochila. Tem que ser uma mochila pequena. Não adianta ir com uma mochila grande, aquelas cargueiras. Agora, se você comprar uma tarifa maior, que a gente chama de plus, ela vai te dar direito a bagagem de mão sempre e mais a bagagem despachada, mas que também não pode ultrapassar 23 quilos, gente. Antigamente eram 32. Você lembra aí que a gente viajava há uns 10 anos e era 32 quilos, né? 32 quilos, é verdade. Duas de 32. Agora é uma de 23. E aí